A música é o seguinte, ela é boa pra microfone, assim ó, o vivo é duro, assim, com o peito, ó. Eu já conheço o Médicédo, eu já fiz a necessidade de roxinho, já fui em roxinho lá pra ele. Nas matas onde eu caçava um pequeno arbustro a cheirinho, levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era um belo, pé de século, metedi na informação, secudei sua raiz, a terra boa do chão, um dia parti pra longe. Amei e também sofri, vinte anos se passaram, em que distante eu vivi. Ó Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer, junto ao meu pé de cedro, é que desejo morrer. Quero a tua sombra amiga, projetada sobre mim, em meu último repouso na cidade de coxinho. Hoje volto arrependido, para o meu antigo lar, abatido e convolvido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, que está grande como o que, mas é menor que a saudade, que eu sinto de você. Cresceu como a minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa. A terra ficou molhada, do prato que derramei, que saudade, o pé de cedro, do tempo que eu te plantei. Que saudade, pé de cedro, que saudade, pé de cedro, do tempo que eu te plantei.